Música Vamos falar do seu bolso, olha só o que tem de aposentado pegando empréstimo consignado, não tá escrito viu? A facilidade que as empresas oferecem tem levado muita gente a mergulhar em dívidas. Pessoal, não pode dar um passo maior que a perna não viu? Seu José já recorreu ao empréstimo consignado três vezes para pagar dívidas da casa e cuidar da saúde dele que sofreu um infarto e da esposa que teve um AVC. Onde eu vou arrumar dinheiro? Eu roubar eu não vou. Eu dar o carro aos outros eu não vou, né? Eu tenho que tirar do meu nome, sim, se vir um pouco de dinheiro lá, mas eu estou gastando aqui na saúde. Comprar o carro, construir ou reformar a casa, motivos não faltam para recorrer ao empréstimo consignado que oferece vantagem de juros menores aos aposentados. Não é à toa que esse tipo de crédito, de acordo com o Banco Central, chegou à marca de quase 100 bilhões de reais no ano passado. Os juros são de no máximo 2,34% ao mês e as parcelas podem comprometer até 35% da renda. Só na região de Aracatuba, o empréstimo consignado atraiu mais de 350 idosos em 2016, conforme dados do INSS. Mas nem todo mundo que fez essa opção ficou satisfeito. Nem me fala nisso que está até repito, estou acabando os meus agora. Não quero fazer mais não. Por quê? Porque é trazer vida para o coitado pobre que ganha o salário mínimo. A falta de planejamento pode ser o motivo de muita gente se arrepender de buscar o empréstimo. O sindicato da categoria em Aracatuba se preocupa em passar orientações aos aposentados para evitar a inadimplência. O que tem aumentado e assustado muito são os empréstimos que ele contraem para ajudar o familiar. Nós temos casos aqui no sindicato de associados nossos, aposentados, que tem 7, 8 empréstimos consignados. Logicamente que se você precisar de um empréstimo consignado, busque, a gente orienta que busque as instituições que já estão no mercado há bastante tempo. São instituições conceituadas. O ideal mesmo é que o valor das parcelas comprometa no máximo 25% da renda e que o aposentado faça uma boa análise se vale a pena fazer o empréstimo. Só deve utilizar o crédito, isso é muito importante, quando você tem uma dívida cara. Então você tem ali um cheque especial descoberto, ou tem algum tipo de dívida que a taxa de juros é alta, dessa forma compensa. Você pega um crédito ou um juro menor, quita essa dívida que tem uma taxa mais alta, então você trocou uma taxa de juros mais alta por uma menor. Então você fez uma escolha inteligente. O idoso também deve ficar atento à venda casada, ou seja, ele não é obrigado a adquirir outro serviço do banco para conseguir o empréstimo. Pesquise bem o banco e não precisa adquirir nada vinculado a esse crédito consignado que a pessoa pretende realizar. A situação que puxa a outra. A gente começa com a aposentadoria que não vale nada aqui no Brasil. É uma aposentadoria muito baixa que não supra as necessidades de quem trabalhou uma vida inteira e quando chega na velhice, ao invés de poder descansar, não consegue. Porque o valor é muito baixo, tem que comprar remédio, como o nosso personagem mostrou, porque o sistema único de saúde não fornece da maneira que deveria. Aí vem as empresas financeiras que fazem propostas sedutoras, aquela promessa de facilidade, de juros baixos. Na hora do desespero, o aposentado vai lá e pega o empréstimo consignado, que é aquele que faz o desconto direto na folha. Ou seja, se ele tem um salário mínimo para receber, quando cai na conta dele, o banco já vai lá e já chupinha o valor da parcela. Ou seja, o dinheiro que acaba caindo fica menor. Muitas vezes as despesas não caem e ele continua com aquela despesa. Então vira uma bola de neve. Todo mês entrando menos dinheiro, as contas continuam as mesmas. Aí ele entra num segundo, num terceiro, num quarto empréstimo consignado e vira uma bola de neve. Isso sem falar, tem muito neto e muito filho aí que acaba aproveitando do velhinho, do vovó e da vovó e pede ali emprestado dinheiro no crédito consignado. Porque o juro é mais baixo e também acaba atrapalhando e muito a vida. Por isso, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada que está em casa, muito cuidado nessa hora, viu? Realmente coloque na ponta do lápis e veja se o crime, como eu gosto de dizer, vale a pena. Se compensa realmente você entrar numa dívida para pegar um dinheiro com juro mais baixo.